Boa noite amigos, aqui eu sou o Matheus Chibus do canal Cicatom. Amigos, agora nós temos um canal chamado Mangatom. O link está aqui na descrição. É o nosso canal só sobre cultura pop. Eu queria que todos vocês se inscrevessem. Começamos falando de anime e mangá e agora estamos expandindo para todo o resto. Agradeço de antemão a todos. Olha, me mandaram uma resenha do filme Inception. Certo, Christopher Mullen. Não viu o filme Inception? Então eu não posso dizer muito quanto a se a resenha acertou ou não. Mas a resenha era daquele blog Cinegnose, do Wilson Ferreira. E logo no início você vê muitas pérolas. Enquanto ele exalta a psicanálise, Ele começa a esculhambar lá a neurociência, Dizendo que é uma coisa reacionária. E diz também, até a seguinte pérola, Que as terapias baseadas em neurociência, Como a PNL e a cientologia, Seriam coisas que, na verdade, tem como objetivo apenas limpar a consciência das pessoas da culpa. Quando o Michael Jones mostra que é o contrário. A psicanálise é uma contrafação da direção espiritual, Católica. E o Michael Jones mostra isso no livro Libido Dominante, Com o objetivo exatamente de manipular a culpa das pessoas. E tirar, entre aspas, a culpa das pessoas. Pela manipulação do ciclo da culpa. E a cientologia, não só não tem nada a ver com neurociência, Como também, em primeiro lugar, Ela, a cientologia, ela é baseada, A cientologia não só não tem nada a ver com neurociência, Como em primeiro lugar, Ela mesma é um sistema gnóstico, Que fala da libertação de deuses presos na matéria, E ela bebe fortemente da psicanálise. E isso é uma coisa muito conhecida, Nos meios de crítica cultural, Por causa do impacto desproporcional que a cientologia teve em Hollywood. Ele acha que, pelo fato da cientologia usar aqueles eletrodos, A cientologia seria uma terapia ortodoxa, Baseada na neurociência. Isso é uma coisa que eu acho que faria qualquer psiquiatra, E qualquer neurocientista rir muito. O pessoal sempre me perguntou o que eu acho desse Wilson Ferreira, Desse cara do Sinegnosa. Minha opinião. Ele até superou a crítica cultural, Que você geralmente tem no Brasil hoje em dia, Porque ele está ciente de algumas coisas, Ele está ciente de que você tem influências gnósticas na mídia, Que é algo que ele não é totalmente contra isso. Ele está ciente de que existe influência globalista na mídia, Ele é até um cara muito conspiracionista, O problema desse cara do Sinegnosa, É porque ele é um Dunning Krieger, Ele não entende que, na verdade, O que ele sabe é muito pouco. Por exemplo, Ele é um sujeito, Que se diz, Revolucionário, Anti-establishment, Certo? Anti-globalista, Certo? Inclusive, Ele é conspiracionista, E ao mesmo tempo, Ele é um cara esquerdista, Pós-moderno, Gnóstico. Ele não percebeu ainda, Que é o lado dele, Que hoje em dia, Virou uma longa manos, Establishment, Do globalismo, Ele fala muito em controle social, Mas ele não entende de jeito nenhum, Que o que está acontecendo no mundo, Nos últimos cinco anos, Por parte da esquerda, É a maior operação de controle social, De todos os tempos, Aliás, Qualquer pessoa, Minimamente inteligente na esquerda, Agamben, Didier, Antônio Negri, Marcos Gabriel, Vai admitir, Certo? Que a esquerda, Hoje em dia, É a longa manos, Establishment. Esquerda, Hoje em dia, Faz completamente as vontades, Establishment. E o Lula, Que ele tanto apoia, Fanaticamente, É um sujeito apoiado pelo Establishment. Ele consegue, Pensar, Que o governo Lula, É um governo perseguido. E ele chega a dizer, Que a mídia, E a Câmara dos Deputados do Parlamento, Que aprovou a absurda reforma tributária do Lula, São grupos que estão perseguindo e sabotando o governo. Então, é assim, É, Esse cara aí, Para mim, Certo? É uma pessoa, Que, Na melhor das hipóteses, É um ex-inteligente. Sendo muito caridoso com ele. Mas, Que o que me parece mesmo, É que ele é um sujeito que, Na verdade, Vive apenas de afetação. E que, Como quase todo sujeito, Pós-moderno, Pretencioso, Ele vive no fingimento, De um, Conhecimento, Que, Ele não tem, E que, No caso, Como é o caso brasileiro, Eu acho que ele também nem quer ter. Certo? Claro que, Claro que, Ele, É um sujeito, Que se você for ver bem, Né? Ahn, É melhor que, Que você tem hoje, Na crítica cultural do Brasil, Porque ela está em um nível, Subterrâneo, Especialmente, A crítica de cinema, E de audiovisual, Mas, Isso, Não quer dizer, Nada, Pois é, Fundamentalmente isso, Um forte abraço a todos, E, Até, Um forte abraço a todos,